Eu sei lá, você tá linda desse jeito. Ai, como dói! Olha ela ficando com os cilumes. Eu não sabia que vocês estavam aqui em um relacionamento. Não, não tá assim não, nós já estávamos conversando só. Como é que é? Tu me dá uma caixa de xafolat. Diz que... Não, peraí gente, então eu tô aqui por fora. Não, não tá, você não tá. Eu tava aqui dando mó mole. A hashtag Ronyel que é tudo. Não, não, não. Eu acredito que você tinha mudado, Ronyel. Não é só brincadeira, amor. E agora numa saia justa, porque... Olha, amiga, eu juro pra você que eu não sabia. Eu tava dando mó mole pra ele aqui. Eu vou falar a verdade, gente, é sincera. Eu tava dando mole mesmo, mas agora eu tô sabendo disso. Não, só foi brincando, só pode zoar. Agora eu vou te respeitar, eu tô sabendo. Não tem nada de mais. Então eu vou me retirar, Ronyel. Não, não, calma. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Eu gosto... Como não tem nada? Não tem nada. Só conversão, conversão normal. Como eu não podia ter que o Pacheca cair no livro também. Mas nada bem? Opa! Tá vendo? Você tá tirando pra todos lados? Não, eu tô falando com qualquer um, sem amizade. Você quer ficar com todos, velho? Não. Não, não. Você não entendeu o que eu quis dizer aqui. Ou quis dizer que... Não, eu já tá feito casal então. Que a paz reina entre vocês. Eu tô... Agora a gente é só amigo, bem distante, tá? Tu quer dizer que já teve algo antes? Não, talvez a gente tá fazendo isso. A gente tava nos aproximando. Calma aí. Mas como é que foi? Peraí, peraí. Como é que foi essa aproximação? Não, a gente tava trocando uns carinhos só, né? Não, eu só abraçando, normal. Posso abraçar qualquer um. Qualquer um que vem. Quando as pessoas me conhecem na rua, vem aqui eu abraço. Tirar uma foto pra... Normal, como todo mundo. Isso não tem nada demais. Mas você tá me trocando por ela só porque ela é malhada? Porque tem umas pernas... Queria falar nada não, mas o seu namorado tá apertando minha bunda. E a minha parece umas perninhas de juriti. Não, não, não. Você acha que eu... Ó, o que importa não é isso. É, quer dizer... Nossa! O que importa é o coração. É uma beleza. É uma beleza também. Pra aquela pessoa que é beleza. Beleza só porque é beleza é bonita. Porque é... Que todo mundo gosta. Sabe que todo mundo é bom ou bonito. Não, você não quer dizer nada. Eu não entendi o que você quis dizer. Nem eu entendi o que tu quis dizer. Porque... Tá falando que... Eu quero dizer que... É o teu coração bom. Não. Eu não... Eu não quero dizer isso. Filho, meu coração... O meu coração... É muito bom. Tá? Muito. Ó! Ela ainda sai provocando. Porque eu não tenho feito também. Ó, não. Vou falar... Vou falar uma coisa aqui. Você falou que seu coração é bom. Mas nem tudo... A lação é boa. Que? A lação é boa. Só que nem todo mundo gosta da lasanha. Um exemplo. Só que seu coração é bom... Tá não parando uma lasanha? Não. Tô dizendo que... Tá se complicando mais, meu parceiro. Não é moçando pra te falar. Calma. Eu quero dizer... Nem tudo que é bom... As pessoas... Todo mundo gosta. Já deu pra mim esse papo. E ela vai dar muito tempo. Deixa quieto. É... Acho que já tá na hora mesmo. Parabéns ao casal. Eu só queria falar uma coisa. Eu já falei pra ela parar. Mas de vez em quando, sua namorada fica me apertando a minha mula, parceiro. Tá ligado? Aí você cobra com ela, hein, parceiro. Deixa eu pôr nas ideias aí, não? É, parceiro. Eu já vi. Quem avisa amigo é, tá ligado? Ela fica perto não. Vamos embora? Vamos. Oxi. Tu sabe que isso aí é só pra infernizar nosso... Nosso clima aqui, né? É. Os dois se merecem, viu? Tu sabe que... Só falei verdade. Olha o Raniel se emocionando. Tá se emocionando, Raniel? Tá. Tá se emocionando, Raniel? Você quer pra ajudar? Tá. Você quer pra ajudar mesmo? Ele tá falando isso em ao vivo. Você quer pra ajudar mesmo? Não, tá vendo? Só quero dizer aqui que... Eu acho que... Alas vezes não vai dar pra gente fazer agora não. Essa é a vida eu vou ter que sair. Tá bom, então. Vou ficar esperando. Você tem um tempinho. Tá bom, tchau. Poxa, véi. Acho que eu só sirvo pra ser trouxa mesmo. É igual essa... Frase da minha busa diz. Quando o assunto é ser trouxa, eu sou rainha. Porque... A Raniel só quer brincar comigo. Eu não aguento mais isso. Já entendi qual é a dele. Ele diz que muda, mas não muda não. O que foi aquilo aqui? Mas tu tava tocando em outro? Não, mas ali foi brincadeira, véi. Sim, mas na bunda do outro. Um momento assim de fraqueza, sabe? Acho que todo mundo tem assim... Mas tem que se controlar, né? Mas Raniel não se controla não. Ele... Não consegue se controlar. E agora acabou, é o fim. Então obrigados. Voltam ou não voltam? Eu não sei, viu? Pra mim, por mim mesmo, eu não quero mais não. Não vou querer mais não. Nem se houver uma reconciliação da parte dele. Ele realmente se arrepender e tentar se redimilar. Olha, vai depender do que ele vai fazer. Se ele vai mudar realmente, né? Porque se ele continuar assim nessa pessoa que ele é, não vai rolar não. Não vai dar certo não. Enquanto tu tava lavando o prato e falando... A galera pode achar que é feio. Galera, é fogo, véi. Quando ela tava lavando o prato e falando, eu fiz como se tivesse numa novela. Porque parecia uma novela, minha gente. Parece até que isso aqui é roteiro exato. Ele tá muito vacilão. Ele tá vacilando comigo pisando na bola, já era, véi. Mas ele é teu primeiro pretendente assim da tua vida, né? É. Sério? Por isso que eu fico mais assim... Tu mora onde? Na roça mesmo, né? Sim, é bem interior. Só tem tua casa e depois tem outra de quilômetros. É verdade, é assim mesmo. É assim? Caramba. Eu já morei em lugar assim também. Como é que Toguro te achou mesmo? Tu já falou, não sei. Toguro me achou lá no... Eu fui dormir, acordei de manhã cedo e vi uma mensagem de Toguro no Instagram. Eu fiquei muito feliz, véi. Caramba. Fiquei feliz demais. É um sonho realizado, né? É. Será que foi Roniel que pediu, não? Será que tem um dedinho de Roniel no meio? Quem sabe? Qual a tua idade mesmo que a galera... Eu tenho 20 anos. Caramba, parece que tem 12. Vamos esperar, né? Pra ver o que vai dar, se Roniel vai tentar se explicar, né? Eu quero ouvir a explicação dele. Ele tá parecendo que tá mais maduro agora, entendeu? Ele já tô com a maturidade maior um pouco. Eu quero realmente ter certeza se o que ele tá falando é verdade, entendeu? É, né? Eu quero ter certeza. Tem que demonstrar, né? Não só falar, tem que demonstrar também. É isso aí. Então eu quero saber se realmente ele mudou, se realmente ele tá mudado. Se ele quer a mudança, né? Bom, como eu dei ela direito de resposta, eu vou falar com o Roniel pra ver qual foi, né? E encerrar o vídeo. E aí, ó, Benny? E aí, ó, o que tá acontecendo com o Roniel aí? Eu acho é o seguinte. Ele chegou aqui gritando. Eu perguntei e chegou todo nervosão. Dizendo o murro em mim. Perguntei o que aconteceu. Ele gritou comigo e se cobriu aí. E agora não quer falar mais com ninguém, mano. Tentasse falar com ele? Tem mó de ver. Ele só sabe gritar. Nem responde. Agora tá aí. Dormindo, eu acho. É. Nem reage. Jogasse um tijono nele. Ele quer um alfone e outro. Isso é um certo. Isso é um preço do céu, não reage não. Vou tentar falar com ele. Isso é bem Gaia. Isso é um conhecimento. Isso é alguma coisa. Mas eu tô com ele. É, esse negócio é coisa de Gaia. Eu acho que foi assim também. Foi isso aí. Coisa de corna é assim mesmo. Mas eu não entendi o menino, né? É, eu vou lá tentar falar com ele pra ele falar um pouco. Porque tu não sabe, mas tá rolando um clima entre ele e a Jaiane lá, a menina do Galo. Ah, é? É. Aí ele, tipo, trouxe o chocolate pra ela, fez o maior auê, tá ligado? Uhum. E... Aí chegou a loira nele, ele pegou e foi agarrar a loira na frente dela. Isso aí é foda, né? Aí do nada, Pacheco chegou ali e falou que ela tava passando a mão na bunda dele. Eita, aí é foda, mano. Aí os dois se estranhou. Um com raiva do outro. Agora foda se ela for ficar com o amigo dele, né? Mulher geralmente faz isso. É, né? É complicado, pô. Vai ralar, tenta falar com ele, bichinho. Ei, Roniel. Roniel. É sério, pô. Gravação, pô. Trabalho. É o que, gente? Vocês tão levando muito a ser esse negócio, mano. Mas tem que levar mesmo, é trampo. Ah, a menina vai pegar a loira dos outros lá? Não dá pra pegar lá, ô. Me deixa quieto, me deixa quieto. É bom que deixa gravado mesmo pra deixar registrado esse negócio aí, ó. Mas depois fala que é o Roniel, que é isso, que é aquilo. Não diga nada. Mas tu também teve a parcela de culpa. Por quê? Abraçou a outra. Abraçou pra todo mundo, que hoje na rua que é amigo, amizade, pá. Agora a faca pegou na moira dos outros. E se eu pegar na moira da menina lá, ela vai gostar? Ô. Foda, né? Nem se eu vou fazer essa merda de lasanha mais, nem sei. Mas tá ali, é que tu errou, né, pai? E por quê? Poxa, ela pega na moira do cara lá, eu só abracei com amizade. Então, caso que eu apareço, eu falo com todas as minhas amigas por causa dela. Que é que... Não vai acabar melhor que nem começou ainda. Porra, você já se falava faz seis meses, mano. Chegou aí, quando chegar junto, vocês não tão se dando bem. Eu não diguei nada. Chegou, deu chocolate. Minha amizade, pá. Aí, se conhecendo, vai lá e fala que tá pegando na bunda do outro lá. Se fosse ele, que fosse pegar a bunda dela... Aí tu quebrava ele no pau. É, mas foi ela que pegou. Foi ela que pegou a bunda do cara lá, Pacheco. Não falei nada. E agora? E agora eu não sei, não sei. Acho que não é que eu tô no moqueto. Qual a última palavra é essa? Não sei. É. É isso. Bom, rapaziada. Tentamos conversar aí com ela. Acho que vai sobrar pra mim essa reconciliação. Eu que vou ter que ir atrás de um e de outro. A gente tentar se reconciliar, né? É isso. Deixa o like e se inscreva no canal. É nóis. Tchau, tchau.